E aí galera, beleza? Javadantas por aqui. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza? Pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo aqui um pouco inusitado, num lugar inusitado. Tô aqui numa... num depósito de pedras da linha Ferroviária. Isso aqui é tudo na cidade de Arapongas. Estamos aqui no lindo pôr do sol, pro lado de lá, certo? E ali ao fundo tá lá o meu companheirinho de todos os dias. Aqui atrás tá a minha filha, ali tá a minha esposa e mais uma fotógrafa. Estamos fazendo uns vídeos hoje, umas fotos e tudo mais. Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês? Antes de mais nada, vai lá, se inscreva no canal, ative o link que tem aqui embaixo, né? Dá um like e isso realmente ajuda a gente a crescer e tudo mais. Mas como todo iniciante, como eu estou sendo, preciso realmente da ajuda de todo mundo, tá bom? Então não esqueça desse detalhe aí. Vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe, comente e é isso que faz a gente crescer. Pessoal, essa semana agora eu estava conversando com um amigo meu, aí ele andou assistindo alguns vídeos nossos aí, dos carros que eu já tive. O vídeo anterior é isso que eu vou estar fazendo aqui agora. E ali eu tenho toda a minha trajetória de carro, desde quando eu comecei a bicicleta, meu Dodge Polar e foi vindo até hoje, está no meu Corolla, tá? No meu Corollinha aqui, no meu Toyota Cam e no Audi A4. Mas ele me fez a seguinte pergunta, já vão ajudar que você teve todos esses carros aí. Se você ganhasse lá na Mega Sena, qual que seria os carros que você iria ter? Eu falei, rapaz do céu, a lista é bem grande, tá? Eu não sei se vocês fazem esse tipo de aposta de jogo ou não, mas eu faço sempre, tá? Eu sempre faço o jogo da Mega Sena, porque eu acredito que ele realmente um dia vai me proporcionar uma vida diferenciada. Pra mim, pra minha família e tudo mais. E é realmente isso que eu faço, sempre jogo na Mega Sena. E aí, eu já desde muito tempo, eu já tenho a minha seleção de carros que eu gostaria de ter, né? Isso é bem variado, viu pessoal? Desde carro, desde caminhoneta, carro SUV, né? Tem carro super esportivo. E aí, o que eu quero que vocês façam? Que vocês assistam comigo, né? Essa seleção que eu fiz de carro. Então, assim, são prazeres que realmente só o dinheiro vai poder me proporcionar. Enquanto eu não ganho esse dinheiro, nós vamos se divertindo com aquelas mercadorias ali, ó. Corolinha, o meu Toyota Camry, o V6, o Audi também, beleza? Então, continua aí e veja os carros da minha seleção. Esse vídeo vai ser bem curtinho, mas eu garanto que vocês vão... Tem gente que nem conhece alguns carros que eu vou postar aí, tá? Mas é carro que existe. Alguns aqui no Brasil tem que ser importação... Importação, como é que eu posso dizer? Indireta, né? Ou particular, não sei se é assim que fala, né? Mas é alguns carros que realmente não vêm pro Brasil. Alguns realmente dá pra importar pra cá, tá bom? E é isso aí, pessoal. Assista aí e bora lá! Seu... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Então esse aí foi os carros que eu escolhi aí, caso algum dia que Deus me abençoar eu ganhando a Mega Sena, que eu vou ter. Vai ser essa aí as minhas mercadorias. Não sei se é bom. O prêmio vai ter que ser gordo, viu? Porque se for só um prêmio de pouco dinheiro aí não vai resolver muita coisa, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça. Vai lá, curta o canal, né? Dá o joinha. Inscreva-se também aqui no rodapé do vídeo. Tá? Vocês vão lá, curta, compartilha, ative o sininho sempre. Porque todas as vezes que eu postar o vídeo aqui, realmente vocês vão estar compartilhando esse momento aí comigo. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Então vou dar uma filmadinha ali no pôr do sol pra vocês. E minha filha hoje que ela tá se realizando, eu subi no Morro das Pedras aqui. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Só mais um grande, uma grande dica. Se você tem sonhos, não deixe que ninguém, jamais na tua vida, fala que isso não é possível. Pode parecer impossível pra quem não acredita, mas pra quem acredita e corre atrás, realmente, isso vai dar certo, tá? E é isso. É a dica que eu tenho pra hoje aí. Tá bom? Então vamos fazer só mais uma filmadinha do lugar onde nós estamos aqui. Que eu acho aqui um lugar bem, bem legal. Tá bom? Segue o vídeo. E tchau, obrigado! Obrigado!